Nós estamos de volta com os fuxicos das celebridades pra você. Quem que tá comigo? Aquela que é tão, tão amiga que virou prima. Esther Rocha. Prima e irmã. Prima e irmã. E as pessoas estão perguntando pra você, por parte de quem? Por parte do coração. É isso aí. Tá bom, pô? Ai, ai, ai. Bom, Esther, pra começar, eu não entendi direito. Me disseram que você tinha uma proposta pra me fazer. Que proposta é essa? Trouxe uma proposta de compra de um imóvel pra você. Que você vai amar. Tem só uma condição pra você comprar. Eu tenho que ser uma pessoa com livre acesso. É o seguinte. Está sendo vendida aquela mansão da Audrey Hepburn. Ai, Deus. Ali no Home, Home Hills. Lá de Beverly Hills. Eu sei, eu sei. Tem todos a foda essa coisa. Coisinha pouca. A gente tem aí até um videozinho que pode até ir rodando. Eles estão pedindo pouco. 14 milhões de dólares, 46 milhões de reais. Eu acho que isso não vai... Olha a casa. Olha a casa da minha amada. Olha só. Essa casa, Rony, tem 650 metros quadrados a terreno. Seis quartos, sendo que um deles é a suíte master, onde ela dormia. Cinco banheiros, lavabo, quadra de tênis, que eu sei que você gosta. Então não pode ter só 500 metros. Eu acho que é a área construída. É, porque casa de 500 metros é só o tamanho da quadra. Não, 650 metros quadrados, eu acho que é a casa. E aí tem uma coisa que eu acho que você vai gostar também, que na verdade eu já gostei. Tem uma história que tem uma casa de hóspedes, um loftzinho assim pequenininho, do lado, que eu me proponho a cuidar dele para você. Ai, se eu pudesse, Estê, se eu pudesse. Agora... Está na casa da minha amada. Agora é impressionante. Eu acho que eles estão pedindo pouco, porque... Verdade isso, não que eu compraria. Vai ter um leilão em setembro, na Christie's, de várias coisas da Audrey Hepburn. Roupa. Tem um trecho do roteiro do Breakfast... É Tiffany's. Você tinha vontade de ter uma coisa dessa. E há dois anos atrás, a Christie's fez um leilão de recordações dela. Eles esperavam algo como 70 mil libras de lucro. Sabe quando deu? Não. 426. Olha que maravilha. O facsímile do roteiro, dos textos todos de Breakfast and Tiffany's, eu tenho. Ah, então eu ia te falar. Eu estou me contentando em comprar o catálogo. Mas eu não tenho o original, eu tenho um... Ah, mas eu vou comprar o catálogo. Eu já vou dizer que tenho também. Só o catálogo. Você viu lá na Arte 1, né? No Arte 1 do canal, né? Vi e lembrei de você. Eu gravei, assisti quatro vezes. Eu fico assistindo e falo, olha, meu primo. Minha amada, minha amada Audrey Hepburn. Bom, bebês novos na praça. Dois de uma vez. Nasceram os gêmeos mais esperados do mundo. Nasceram os gêmeos da Beyoncé. Que estão com icterícia. Pois é, e eles não foram mostrados ainda. Obviamente, quando ela mostrar, vai ser um ensaio fotográfico feito pelo Mara Trentino. Olha que bonitinho aí. Agora, esse é um ensaio que ela fez pouco antes de dar à luz. Ela fez pro site dela. E são fotos incríveis, né? Uma coisa absurda. De bom gosto, né? Uma coisa bem legal. Agora, a gente tá esperando... Parece um Klee ali, né? É. Não, maravilhosa. Maravilhosa essas fotos. A gente tá esperando o dia que eles vão... Você lembra que a gente mostrou aqui a maternidade que ela ia dar à luz? Bom, eu moraria ali, viu? É que nem eu falei que eu moraria na sua garagem. Mas não é aquilo. A minha garagem. Eu moraria lá. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Que coisa, né? O cara hoje, em vez de ter avião, tem até uma garagem. Bom, tragédia. Sua garagem é maior que a minha casa, tá? Para. Só pra você entender o que nós estamos falando aqui. Para as pessoas, em geral, rede social, tem sido um passatempo. Você sabe disso. Mas tem gente que fatura com isso. Você me falou, inclusive, uma vez. Eu disse, ah, não pode. Hoje temos esse exemplo, né? Tem um grande exemplo, que eu acho que ele é... Fatura milhões. Eu acho que ele é o que mais fatura. Cristiano Ronaldo, existe um site que ele faz levantamentos disso, reais. Então, eles fizeram um levantamento de junho a junho, né? 2016, 2017. Você sabe quanto ele faturou só com um post? Aquela coisa, escreve um post publico? Tá. 936 milhões de dólares. Em um ano, ele fez mais de 500 postagens. É claro que ele tem as postagens dele. Tá, vamos ser sinceros aqui. Primeiro, você tem que ser Cristiano Ronaldo. Sim. Depois... Você pode começar um jogadorzinho de várzea, vai investindo, vai investindo, vai confiando, você chega lá. Agora, ele tem, olha, no Facebook ele tem poucos seguidores até, 119 milhões. No Twitter ele tem 53 milhões e somando tudo dá, sei lá, quantos milhões, né? Vamos pro dia dos famosos, vamos lá. Por que eu não sou o Cristiano Ronaldo? Primeiro, a Glorinha, que é elogiada na web, né? Sabe aquele dia, eu acho que esse vídeo que a gente tem aí pra mostrar, aquele dia que uma pessoa conhecida, a famosa, acorda e falou assim, ah, hoje eu vou, hoje eu vou me divertir. Ninguém entendeu o que é esse vídeo, mas ela recebeu tanto elogio que, olha o vídeo que ela postou no Instagram. Bom dia, meus amores. Demorei pra aparecer, mas apareci. Saudades. É ela? Piercing, batom. É ela. Ela tá parecendo uma personagem do Malévola, né? É. Aliás, uma coisa que eu detesto, eu disse que jamais falaria isso publicamente, é piercing. Eu também não gosto. Não gosto de piercing. Mesmo. No nariz, então, deve ser tão confortável, né? Não, tem outros lugares também. Não, sim. Vamos pensar no básico, vamos pensar no básico. Não tô fora. Eliana. A Eliana bonitinha, ela, a gente já até contou aqui que ela tá de repouso, deixou o programa. Escolamento de placenta. Ela teve um problema na gravidez. Mas ela postou uma mensagem essa semana, primeiro falando que tudo que qualquer mãe fala, e é verdade mesmo, que por um filho você faz tudo. Mas eu fiquei com uma peninha, porque eu conheço a Eliana desde pequena, né? É, você me falou. E ela fala assim, no post, ela fala assim, nossa, que saudade de ver o sol, né? Porque além de estar de repouso, ela não tá na casa dela, né? É. Mas, sei lá, vai dar certo. Vai, sim. Muito gentil, sempre foi, pra vir aqui no programa, tudo, gentileza, não fez exigência nenhuma, nada. Muito legal. Ela é muito legal. Neymar. Ah, o Neymar eu trouxe uma foto. Grande figura. Melhor que o Neymar, tem coisa melhor que o Neymar, que ele mesmo posta. O filho dele, esse menino é um sucesso. Ele postou uma foto do filho e, assim, em minutos, ele já tinha um milhão de comentários. Mas, olha a cara desse menino, gente, coisa mais bonitinha. Bem filho do Neymar, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Né? Tô, com toquinha e tal. Mas esse Davi Lucas, ele é muito... O Neymar é um cara que tem que fazer muito filho, viu? Imagina se ele tem um filho com a Bruna Marquezine. Que anjo que vai ser. Forma boa, forma boa. Ai, ai, ai. Prima, obrigado. Eu que te agradeço. Beijo grande pra você. Beijo, beijo. Aguardando um convite, você sabe qual? Minha casa é sua. Mas eu quero, nessa cozião, eu quero ser convidada. Tá bom. Obrigado, meu amor. Obrigado. Olha, só lembrando que a minha querida amiga, Esther Rocha, dirige o website mais famoso do nosso país quando o assunto é famoso. www.ofuxico.com.br. Dá uma navegada por lá, você vai adorar. Bom, e falando em celebridade, eu quero encerrar o programa com um vídeo de um bonitão que fez uma belíssima homenagem ao meu grande ídolo, Paul McCartney. Juliano Luiz Soares. Mas é lindo. Exatamente. E esse é um clássico, dos clássicos, e foi gravado pela turma lá da TV Estadão. Com quem? Eu estive, inclusive, ontem. Eles foram fazer uma matéria comigo. E é isso aí. Então você aumenta o som, amanhã a gente está de volta com a sexta-feira do Todo Seu. Ai, que beleza. Amo você. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. E aí